Os vereadores, na volta do recesso parlamentar, eles decidiram votar sobre temas mais tranquilos e convocar o secretário da saúde, o Stênio Miranda, para falar sobre o transporte de animais em Ribeirão Preto. Mais detalhes sobre essa sessão você confere agora. Quando o vereador tem alguma dúvida de qualquer secretaria, dentro do nosso regimento interno, ele pode fazer um projeto de resolução e convocar o secretário. Então o doutor Stênio foi convocado com algumas dúvidas que a vereadora Viviane tinha e está prestando esclarecimento nesse momento. É fundamental a presença dos secretários? Eu acredito muito na presença, primeiro, nas comissões especiais de estudo, aonde você pode formular mais perguntas, aonde você tem mais tempo. No caso, como o secretário não atendeu o convite da comissão especial, ele foi convocado para prestar esclarecimento aqui em plenário. Extremamente necessário. O Ribeirão Preto está muito atrasado no que diz respeito ao bem-estar animal, em todos os sentidos. Se você vai num país como Estados Unidos, você vê que o tratamento é completamente diferente, é uma questão de cultura. E eu sinto que a população está mais avançada do que o próprio governo. A transferência da atribuição para outra secretaria ocorreu porque houve a promulgação de uma lei federal, no ano de 2012, que estabelece o que pode e o que não pode ser objeto de gasto com os recursos da saúde. Essa é uma lei que nós temos que cumprir. Se não a cumprirmos, estamos expostos a questionamentos do Tribunal de Contas, do Conselho Municipal de Saúde, e de outras instâncias controladoras dos recursos públicos. Por isso, a Secretaria de Saúde não poderia mais fazer esse tipo de despesa. Porque esse tipo específico de atividade, o recolhimento de animais de grande porte em via pública, não está entre aquelas ações e serviços definidas pela lei como de atribuição da Secretaria de Saúde. Legenda Adriana Zanotto